E foi tão bacana o nosso dia. Você curtiu? Demais. Agradeço mais uma vez. Em breve, hein, galera? Tá demais. Gente, divertidíssimo. Desculpa, viu, por falar a Narcisa. Porque realmente ela aprontou aqui com todo mundo. É assim, eu não acredito. É assim, o Kevinho vai cozinhar hoje, no meu programa. E aí a gente vai abrir uma enquete. O que é que ele vai fazer no programa da Eliana? Ele vai fazer ovos beneditinos ou ele vai fazer omelete francesa? Responde a enquete aí, por favor. Obrigada, valeu. Deixar a enquete, vocês escolhem aí. É nóis. A história, tá muito legal. É emocionante, tá engraçado. Tá top. E unhas, brotas e serrote. O que foi, meu marido? Ó o meu pai. Ó o meu pai. Roubou meu pai, roubou meu pai. Ele é que ele tá pirando, né? A história, tá muito legal. Tá emocionante, tá engraçado. Tá top. E aí, galera? Tô aqui hoje gravando com a Eliana mais uma vez. Com quem? O que a gente vai fazer? Fala aí. Bom, é o seguinte, gente. A gente tá precisando de uma ajuda de vocês aí em casa. Não sei se vocês estão em casa, onde é que vocês estão. Bom, enfim. A gente tá precisando da ajuda de vocês, tá? Olha quem chegou fofocando já. E aí, gente? Oi, meu amor. Eu tô vendendo algumas coisas pra ela, que é um carrinho de sorvete. E aí a gente pode passar aqui dentro do condomínio. É uma verdadeira. Ah, e tem também... É um ponto. É, e tem também a mola, se faca, as tesouras, alicates, cutículas... Galera, acabaram as gravações aqui. A produção tá ali ainda gravando. É isso aí. Em breve, no programa da Eliana, mais uma vez, abrir a porta aqui. É, só que dessa vez a minha casa nova. Vocês vão conhecer cada cantinho.